O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus, por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Queríssimos irmãos e irmãs, estamos já vivendo o tempo da quaresma, tempo de preparação para a celebração da Páscoa. Quaresma que são quarenta dias de preparação, devem ser quarenta dias de caminhada, de renovação interior, para que nós possamos chegar à celebração da Páscoa do Senhor, com uma vida transformada, renovada e com alegria. Porque a renovação interior, a transformação da nossa vida, deve produzir em nós esta alegria, alegria de quem está com o Senhor, alegria de quem o encontrou. Não pode haver encontro com o Senhor e não produzir em nós uma alegria, um júbilo. Porque o Senhor é o bem maior que nós devemos buscar na nossa vida. Portanto, estes quarenta dias, representam também para nós hoje, os quarenta anos que o povo de Deus caminhou pelo deserto, saindo da terra do Egito, terra da escravidão, da humilhação, do domínio do faraó, em busca de uma terra de liberdade. E ao longo desta caminhada pelo deserto, Deus esteve sempre presente na vida daquele povo, não obstante as infidelidades do povo, não obstante as tentações que aquele povo passou e às vezes até cedendo a idolatria. Mas mesmo assim o Senhor, bom e misericordioso, sempre mostrou a sua benevolência. E assim aquele povo, confiando em Deus, experimentando a sua misericórdia, pôde chegar à terra da liberdade. E assim também nós queremos fazer essa caminhada, saindo de uma situação de escravidão, a escravidão do pecado que nos oprime, para que alcancemos uma vida de liberdade que pode experimentar os filhos de Deus, para viver sob o regime da graça e assim agirmos realmente como filhos e filhas de Deus. Portanto, a clareza é este tempo oportuno, é o tempo de graça, é o tempo de conversão. E para esse processo de conversão que nós devemos empreender neste tempo da quaresma, a igreja nos indica três elementos fundamentais, a oração, a esmola e o jejum. Há quem veja no jejum apenas um ato de mortificação, de sacrifício, de penitência, mas vazio de significado teológico, como se Deus se regozijasse, como Deus se alegrasse apenas com o sacrifício dos seus filhos, como se Deus quisesse o sofrimento, a mortificação em si mesmo, de maneira alguma. Portanto, a primeira leitura de hoje do profeta Isaías, nos fala a respeito do verdadeiro jejum que Deus quer de nós. A primeira coisa que nós devemos refletir e devemos tomar consciência é que o nosso Deus, Ele não tolera as injustiças. E como profetas que somos, em virtude do nosso batismo, nós devemos combater tudo aquilo que é injusto, todo tipo de crime, todo tipo de opressão, tudo aquilo que é um atentado à vida. E o profeta nos alerta como, às vezes, nós queremos que Deus seja justo conosco. Até exigimos dEle, mas esquecemos de praticar a justiça em relação aos nossos irmãos, em relação ao próximo. Portanto, a primeira exigência é a prática da justiça. Justiça é comportar-se diante de Deus com aquela mesma misericórdia que Deus usa para conosco e nós devemos, então, usar em relação aos nossos irmãos. Justiça. Na nossa prática religiosa, às vezes, nós temos a tendência a fazer comércio com Deus. Nós fazemos algo esperando que Deus nos recompense como se fosse um pagamento por aquilo que nós fazemos. Então, Deus já não é mais um pai, não é mais um amigo, mas é como se fosse um patrão, um comerciante com o qual eu posso barganhar. Eu posso fazer isto e aquilo e exigir que Deus me recompense por aquilo que eu estou fazendo. Existem até pessoas que dizem Deus tem o dever de nos atender, Deus tem o dever, tem a obrigação de fazer aquilo que eu peço. Não é assim. Nós, como filhos e filhas de Deus, devemos procurar fazer o bem. Esse é o nosso dever, é fazer o bem, porque nós somos filhos de Deus, viemos de Deus e não podemos agir de modo diferente como o nosso pai age em relação a nós. O nosso relacionamento com Deus deve ser de filhos com o pai. Filhos que dependem do pai, que confiam nele e nada podemos exigir. E ele, na sua bondade, no seu amor, nos dá aquilo que ele sabe que é importante para nós. Ele nos dá aquilo que nos convém. Por isso, não podemos, de maneira alguma, exigir de Deus, mas nos colocar em suas mãos com confiança, fazendo aquilo que nos compete. Isso pode acontecer em relação ao jejum, quando não é praticado no seu verdadeiro sentido. Não adianta jejuar, não adianta fazer sacrifícios, se depois eu me envolvo em negócios escusos, ilícitos, se eu me envolvo em esquemas de corrupção, se eu sou desonesto nos negócios, se eu me envolvo em brigas, se dentro da minha família eu não sou uma pessoa que procura agir com retidão, se eu não sou uma pessoa que procura promover o bem, se eu não sou uma pessoa que me torna instrumento de comunhão, não adianta esse jejum, são apenas práticas exteriores que não servem para nada. Por isso que Jesus critica os fariseus do seu tempo, porque praticavam todas as obras externas, mas se preocupavam, não se preocupavam com aquilo que é o essencial, a prática do amor, a prática da justiça, a prática da caridade. Por isso o profeta diz, não façais jejum com esse Espírito, se queres que vosso Espírito seja ouvido no céu. Deus não escuta a prece de quem é injusto, de quem é maldoso. Se nós queremos que Deus escute a nossa prece, nós devemos promover o bem, devemos promover a vida. Portanto, o jejum verdadeiro é aquele que leva à conversão e aquele que nos educa para o autodomínio, para que nós não sejamos escravos de nós mesmos, das nossas paixões, dos nossos desejos, instrumentalizamos os outros. Não trato o outro mais como o meu irmão, mas eu trato o outro como objeto que serve para mim e até se torna descartável o outro para mim. Enquanto me serve, eu estou em relacionamento com ele, mas quando não me serve mais, eu o coloco de lado, porque eu penso somente em mim mesmo, o que predomina são as minhas paixões, a minha satisfação está em primeiro lugar. Portanto, o jejum tem esse objetivo de nos levar a dominar a nós mesmos, para que não sejamos escravos das nossas tendências pecaminosas. O jejum verdadeiro é aquele que me tira do egoísmo e me leva para o altruísmo, me leva ao encontro do outro para servir, para amar. Deve ser um jejum que liberta da busca do prazer, pelo prazer e do hedonismo. Portanto, o jejum que agrada a Deus, nos diz o profeta, é libertar aqueles que estão sob qualquer tipo de prisão, aqueles que estão dominados por qualquer tipo de opressão. E o profeta continua dizendo que o verdadeiro jejum é tornar livres aqueles que estão sujeitos, submetidos a maldade humana, é repartir o pão com faminto, é acolher em casos pobres e os peregrinos. Esse é o verdadeiro jejum, é aquilo que agrada a Deus. E o evangelho nos faz refletir sobre este mesmo tema. Os discípulos de João vão até Jesus e perguntam por que eles, os discípulos de João e os fariseus jejuam, enquanto que os discípulos de Jesus não jejuam. e Jesus então responde com uma pergunta, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Os discípulos de João têm aquela mentalidade de que o jejum é uma penitência, é um sacrifício e Jesus lhes faz entender que o jejum deve ser praticado numa situação de ausência enquanto que os discípulos de Jesus não têm necessidade disso, por que Jesus está no meio deles, ele está com eles, não é o tempo de penitência agora, mas é o tempo de alegrar-se, é o tempo de fazer festa, o jejum deve nos levar a comunhão com Deus, em busca de Deus, e os discípulos de Jesus já têm consigo o próprio Deus, Jesus, por isso eles não devem estar fazendo luto ou penitência, mas é o momento de alegrar-se, porque Jesus está com eles, o Messias está com eles, por isso é tempo de fazer festa, vai chegar o momento em que ele será tirado do meio deles, Jesus aqui já antecipa a sua paixão, o momento em que ele não estará mais com os discípulos, então os seus discípulos farão jejum, farão penitência, mas no momento eles devem usufruir da presença do Senhor com eles, devemos então nos alegrar pela presença do Senhor Jesus, Jesus não diz que o jejum não tem sentido, não tem importância, tanto que a igreja continua nos recomendando como meio de conversão, o que nós devemos entender é o verdadeiro sentido do jejum, repito, é nos levar a conversão, é nos aproximar de Deus, é para renovar a nossa vida, para nos levar a prática da justiça, para nos levar a ter um coração dócil, um coração humilde, um coração que agrada a Deus, portanto neste tempo de quaresma, seja para nós este tempo de mudança de vida, para que nós sejamos de fato segundo o projeto de Deus para cada um de nós, uma vida nova, transformada, renovada, para que a Páscoa seja para nós um momento de intensa alegria e nós sejamos instrumentos de Deus e possamos agir como seus verdadeiros filhos na prática do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém.